Comece aí. Vamos seguir. A nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vão o nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pessoal, um minuto de salva de palma aí com o Vicente. Aplausos. 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 Amém. Vamos reavaliar o nosso ato.